Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma coisa aqui muito simples para vocês. Vai ser um vídeo muito rápido. E a ideia é ensinar vocês a diferenciar o falso cruzeiro do sul do verdadeiro cruzeiro do sul. Muitas pessoas quando estão começando a conhecer o céu, elas confundem demais essa constelação do falso cruzeiro com o cruzeiro do sul. Então a intenção desse vídeo é mostrar para vocês a diferença que existe entre as duas constelações. Então é o seguinte, o falso cruzeiro do sul, ele tem esse formato aqui e ele é composto na verdade por duas constelações. Ele tem a Carina, que é a quilha do navio, e a vela, que é a Volans, no caso o nome original dela. Essa constelação do navio é muito antiga, ela é chamada de Argos, e por ela ser muito extensa no céu, ela foi dividida em várias partes, como Carina, Popa, a quilha, que é a Carina, a vela, Pixis, que é a bússola. Então uma parte da vela e uma parte da Carina formam essa falsa cruz que dá a impressão que é o cruzeiro do sul. Mas na verdade não é. O verdadeiro cruzeiro do sul é essa aqui. Olhem bem a diferença. Vocês vão avistá-la da seguinte forma. Quando vocês estão com o braço direito voltado para a área onde o sol nasce e com o braço esquerdo voltado para a área onde o sol se põe, na frente de vocês estará o norte e nas costas de vocês estará o sul. Então na parte sul vocês se voltem para o sul e vocês vão ver o verdadeiro cruzeiro do sul. Nem sempre ele está no alto. Às vezes ele está um pouco mais abaixo, às vezes está um pouco mais deitado. Mas o que vai diferenciar o cruzeiro do sul do falso é essa estrelinha aqui, a intrometida, e essas duas outras estrelas aqui embaixo dele, que elas na verdade fazem parte de outra constelação, o Centauro, e ela dá a volta no cruzeiro do sul. É uma constelação muito grande também. Nessa constelação do Centauro, essas duas estrelas aí, a Alfa do Centauro é a estrela mais próxima do sol. E é na verdade um sistema múltiplo. Ela não é uma estrela solitária não, é um sistema de várias estrelas junto com ela. Ela está a 4,6 anos-luz de distância do sol. O que quer dizer que a luz dela demora 4,6 anos até chegar a nós. Ou seja, vamos supor que ela exploda. Se ela explodir hoje, a gente só vai saber daqui a 4,6 anos, porque é o tempo que a luz dela demora a chegar. A outra estrela que está ali é a Próxima Centauro, o radar. Ela é a estrela que é um sistema de estrelas, assim como a Alfa Centauro também é um sistema de estrelas, não é uma só. A Próxima Centauro é um sistema de estrelas também. Então, só para vocês não terem mais dúvidas. Para vocês reconhecerem quem é o verdadeiro cruzeiro do sul, é só procurar por essas duas estrelas aí, que são também conhecidas como as guardas do cruzeiro do sul. Está ok, gente? Então, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham tirado a confusão. Ah, sim! Outra coisa, esqueci de falar para vocês, que se vocês prolongarem o braço maior do cruzeiro do sul cinco vezes, vocês vão encontrar o polo sul celeste. E se vocês projetarem esse ponto para o chão, para o solo, vocês vão ter a direção do polo sul terrestre. Lá no Hemisfério Norte, eles têm a estrela polar, que marca exatamente onde é o polo norte. Aqui no Hemisfério Sul, nós não temos uma estrela assim muito forte, muito boa, para mostrar o polo sul celeste. Mas é só prolongar cinco vezes o braço maior do cruzeiro do sul, e vocês vão encontrar o polo sul celeste. Está bom, gente? Então, era isso. Muito obrigado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!